TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Os Filhos dos Dias, de Eduardo Galeano, janeiro, dia 7. A neta. Soledad, a neta de Rafael Barret, costumava recordar uma frase do avô. Se o bem não existe, é preciso inventá-lo. Rafael, paraguaio por escolha própria, revolucionário por vocação, passou mais tempo na cadeia que em casa e morreu no exílio. A neta foi crivada a balas no Brasil no dia de hoje, de 1973. O cabancelmo marinheiro insurgente e chefe revolucionário foi quem a entregou. Cansado de ser perdedor, arrependido de tudo que acreditava e gostava, ele delatou um por um seus companheiros de luta contra a ditadura militar brasileira e os despachou para o suplício ou matadouro. Soledad, que era sua mulher, ele deixou para o fim. O cabancelmo apontou o lugar onde ela se escondia e foi-se embora. Já estava no aeroporto quando ouviram seus primeiros tiros. Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e também, se puder e se quiser, nos apoie. Aqui tem várias formas de como você dá sua contribuição para fortalecer esse projeto de comunicação alternativa, que é a TV Raízes. A TV Raízes